E aí meus nobres, beleza? Tamo aqui de volta trazendo pra vocês mais um vídeo. Então já vai deixando esse like aí, porque ajuda demais aqui na divulgação. E enfim, rapaziada, o link aqui do meu segundo canal tá na descrição. Bora bater 7 mil inscritos lá, tamo quase. E obrigado, né, pelos 20k. Tamo junto, bora bater agora 25k e depois os 30. Será que a gente consegue chegar nos 25k até o final do ano? Ó, ia ser um presente, hein? Mas tamo junto. E o jogo de hoje é um jogo de máfia muito legal, muito top. Ele é um jogo 3D, que ele também, ele tem coisas 2D, né? Ele é mais 2D, mas ele tem animações 3D muito boas. E é isso, vou tá deixando aí pra vocês o link no comentário fixado. Não sei se vocês já jogaram esse jogo, mas eu já trouxe ele assim aqui no canal. Como eu disse, ele é um jogo de máfia e ele se chama Diamonds the Stars. Ele tá na sua versão 0.4, né, atualização. Ele é um jogo muito legal, né? Porque ele tem vários elementos míticos, mágicos. E eu achei bem interessante eles abordarem isso nesse jogo, né? Esses elementos. E é o seguinte, o desejo do diamante lhe dará todo prazer. E ele está trancado em casa, né? Então, ele é um diamante misterioso. Ele tá com um membro de um clã, né? Uma máfia. Você tentará sobreviver ao mistério de toda essa bagunça. Então é isso, o nosso protagonista vai ter que tentar sobreviver ao mistério disso. Do diamante. E, né, como eu disse, é um diamante mágico. E ele vai te dar várias coisas. E é isso, rapaziada. Vocês vão ter que jogar pra descobrir. Eu joguei bem pouco. Eu joguei só o começo ali pra mim ver como é que era. E eu gostei bastante dos elementos, né, de místicos, de magias. Gostei bastante. E é isso, o jogo tá aí pra vocês traduzido. É só vocês baixarem aqui. Depois vocês comentem aí o que vocês estão achando aí dos games que tá saindo. E também vão lá no meu segundo canal. Que hoje vai também sair uma paródia lá, né? E saiu ontem também. Então assistam aí. Assista os vídeos que vão estar aparecendo aqui no final. E é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.